E aí, domina a chave de braço? Sabe em tudo quanto é posição, consegue tirar um coelho da cartola? Fica ligado, usando lapela agora, começando a luta em pé, usando lapela, opa! Ele ia saindo do armlock e tomou outro armlock, mandei o almoplata só pra pegar o armlock. É, meu amigo, jiu-jitsu é estudar, galera, jiu-jitsu é estudo, ó! Tem que estudar, armlock e helicóptero, tem que estudar! Ó, presta atenção no que o professor Marcelo vai te falar. Fiz esse vídeo com o Gu, só ataque de armlock, tá? Eu quero falar pra você de um curso que nós temos só de armlock. Galera, se não me falha a memória agora, são 30 videoaulas. 30 videoaulas. Isso são, cara, inúmeras posições de ataque de chave de braço. Variações, transições. Cara, é um curso gigantesco, não só com ataque, mas também com defesa. Te ensinando a parte de drills, a parte dos conceitos, que a maioria da galera não conhece, não estuda bem. Olha esse armlock no 4 apoio, galera, que top! Te ensinando todos os ajustes, cara, e todas as variações e transições. Então, não perca tempo, ó, guarda a laçada. Hum, que maravilhoso, hein? Cara, é muito bonito de ver, né? Galera, se tu quiser dar um upgrade no teu jiu-jitsu, não perca tempo. Clica no link da descrição, tá? Curso completão, acesso vitalício, tu vai poder participar de um grupo de suporte e ter o meu contato particular para tirar dúvidas. Dou o suporte de segunda a segunda. Não perca tempo, clica aí e adquira o teu. Não perca tempo, clica aí e adquira o teu.